E aí, a partir das nossas próximas aulas, nós então iremos estudar especificamente a teoria dos direitos fundamentais. Agora que nós já sabemos o que são direitos fundamentais, como eles surgiram e quais as teorias e princípios que os justificam, a gente vai poder ver ao longo das próximas aulas as gerações de direitos fundamentais, a titularidade e as fontes dos direitos fundamentais, as suas características, e estudar um tema muito importante hoje, que é a questão dos limites dos direitos fundamentais. Na aula de hoje, a gente falou sobre os fundamentos históricos e filosóficos dos direitos fundamentais. A gente viu a origem dos direitos fundamentais e viu que eles estão intencicamente ligados com o constitucionalismo. O constitucionalismo é o movimento que visa limitar o poder estatal. Nós estudamos o constitucionalismo na Antiguidade, principalmente o constitucionalismo na Grécia, em Roma e no berço do povo hebreu. A gente falou do constitucionalismo na Idade Média, o constitucionalismo medieval, que surgiu lá com a Magna Carta Libertatum do rei João Sem Terra em 1215. A gente também analisou a história da Inglaterra e como na Inglaterra os vários direitos fundamentais foram sendo conquistados historicamente até o Bill of Rights de 1688. A gente também abordou a questão das várias revoluções liberais que trataram sobre os direitos fundamentais, que serviram para afirmar os direitos fundamentais na história da humanidade. A Revolução Puritana e Gloriosa da Inglaterra em 1688, a Revolução Americana, a Independência Americana de 1776. A gente também falou sobre a Revolução Francesa de 1789. E depois nós caminhamos para estudar o constitucionalismo contemporâneo. Nós vimos que, ao longo da história da humanidade, o movimento pela limitação dos direitos do Estado corresponde ao reconhecimento de direitos fundamentais dos cidadãos. E nós vimos que, hoje em dia, o grande desafio do direito constitucional é fazer com que os direitos fundamentais, além de estarem previstos na Constituição, sejam efetivamente respeitados. Nós também abordamos, na aula de hoje, a questão dos fundamentos filosóficos dos direitos fundamentais. Nós vimos que existem, basicamente, três teorias que justificam os direitos fundamentais. A teoria jusnaturalista, que diz que os direitos fundamentais pré-existem ao próprio Estado. A teoria positivista, que diz que os direitos fundamentais são aqueles reconhecidos pelo Estado na Constituição. E a teoria realista, que diz que os direitos fundamentais são aqueles conquistados pela humanidade ao longo do tempo. E nós também tivemos a oportunidade de analisar dois princípios básicos que justificam a existência dos direitos fundamentais. Foram, justamente, os princípios relativos à dignidade da pessoa humana e os princípios relativos ao Estado democrático de direito, o Estado de poderes limitados. Depois, nós falamos também da nomenclatura que é adotada. Existem vários nomes que são adotados na doutrina. Direitos do homem, liberdades públicas, direitos fundamentais, direitos humanos. Nós adotamos a preferência pela nomenclatura direitos fundamentais, porque é mais adequada em relação à nossa Constituição. Nós vimos que os direitos fundamentais são garantidos internamente na própria Constituição, enquanto que os direitos humanos são aqueles garantidos externamente em tratados internacionais. Você está convidado para a nossa próxima aula, quando, então, nós estudaremos as características dos direitos fundamentais. Nós veremos o que diferencia os direitos fundamentais dos demais direitos garantidos no ordenamento jurídico brasileiro. Nós veremos as várias características dos direitos fundamentais, como a historicidade, a relatividade e a sua eficácia vertical e também horizontal. Você pode rever esse programa no canal do STF no YouTube, www.youtube.com.stf. E também pode assisti-lo pelo site da TV Justiça, www.tvjustiça.juiz.br E pode, inclusive, fazer o download do programa. Mande as suas dúvidas, críticas e sugestões também para o nosso e-mail, saberdireito.stf.juiz.br. Não perca o próximo programa Saber Direito, em que nós falaremos sobre as características dos direitos fundamentais, dando seguimento ao nosso curso de Teoria dos Direitos Fundamentais. Até a próxima.